Olá, a todo momento nos deparamos com um grande volume de informações. Em um fluxo cada vez mais rápido e dinâmico, diariamente as informações se renovam, novas informações surgem, algumas perdem a sua validade, e nesse cenário, um desafio que se apresenta à gestão das organizações é dar conta desse conjunto de informações e bem utilizá-las no processo de gestão. Nesta videoaula, falaremos sobre práticas relacionadas à gestão do conhecimento, por meio das quais é possível realizar uma boa gestão das informações e dos conhecimentos organizacionais dentro de uma instituição pública. Informação e conhecimento são conceitos distintos. Para entender um pouco mais sobre isso, vamos falar também de um terceiro conceito, os dados. Os dados são elementos que, de uma forma isolada, não traduzem mensagens ou significados mais apurados para o usuário. Um conjunto de dados, no entanto, de uma forma organizada e articulada, começam a transmitir significados, são as chamadas informações. Dessa forma, as informações são entendidas a partir de um conjunto de dados organizados. Por sua vez, um conjunto de informações, quando sistematizadas de uma forma adequada, podem gerar conhecimento, o que nos demonstra que o conhecimento surge a partir de um conjunto de informações. Para ficar um pouco ainda mais claro, vamos pensar em um exemplo. Imagine um gestor de uma instituição pública que recebe um relatório gerencial, que informa sobre as atividades desenvolvidas em um determinado ano. Ao abrir o relatório, o primeiro elemento que aparece são 100 processos. 100 processos se refere a um dado apresentado neste relatório. Observe que é difícil entender do que se refere este dado. No entanto, no decorrer da leitura deste relatório, o gestor observa que esses 100 processos são situações resolvidas dentro do primeiro semestre do ano em questão. Agora sim, temos uma informação. Naquele primeiro semestre, 100 processos foram finalizados. Na sequência da leitura deste relatório, outra informação surge. No segundo semestre, 80 processos foram finalizados. Na medida que essas informações se combinam, algumas dúvidas eventualmente começam a surgir à mente desse gestor. Por exemplo, por que que, de um semestre para o outro, houve uma redução no número de processos finalizados? Será que o volume de processos que entraram nessa repartição pública foi menor? Ou será que processos que entraram não foram resolvidos? Para buscar mais informações, seguindo a leitura deste relatório gerencial, o gestor observa um outro quadro, que demonstra que no primeiro semestre, 100 processos entraram nesta instituição e no segundo semestre, 90 processos também entraram. Combinando esse conjunto de informações, o gestor entende que no primeiro semestre, todos os processos que entraram foram resolvidos. Já no segundo, 90 processos entraram, 80 foram resolvidos, portanto, 10 processos ficaram sem solução. Outras dúvidas eventualmente surgem. E para poder esclarecer um pouco mais sobre isso, vamos imaginar que este gestor busque novas informações na área de gestão de pessoas. E lá, ele será informado que um funcionário que trabalhava com esse conjunto de processos acabou se desligando no início do segundo semestre e foi substituído por um novo colaborador. Mas algumas dúvidas pairam no ar. Será que este novo colaborador ainda não se adaptou ao ritmo do trabalho e, por força disso, alguns processos ficaram sem solução no segundo semestre? Ou será que este colaborador estava preparado e qualificado para o trabalho? No entanto, os processos que entraram apresentavam maior complexidade e, por isso, alguns deles ficaram sem ser resolvidos até o término do semestre? A partir desse exemplo, nós podemos observar que, a partir do momento que novas informações vão sendo apuradas e vão sendo combinadas, o gestor passa a ter maiores significados a respeito das atividades que foram desenvolvidas. Mas, por outro lado, novas dúvidas vão surgindo. Esse é o processo de construção de conhecimentos. Informações devem despertar dúvidas e provocações e aí vem a necessidade de buscar mais informações, informações que sejam relevantes para a solução daquele problema. E, na medida que essas informações vão sendo combinadas, conhecimentos referentes a uma organização também são gerados. Neste exemplo, provavelmente, ao buscar mais informações, o gestor vai entender se realmente a produtividade caiu porque a qualidade do trabalho deixou a desejar ou porque a complexidade das atividades aumentaram. É um processo de criação de conhecimentos organizacionais a partir da obtenção de informações que servem para a tomada de decisão, para a implementação de mudanças, inclusive, quando necessário dentro das organizações. A gestão de recursos informacionais ou a gestão da informação, ela pode ser entendida a partir desse exemplo. Ela compõe duas óticas principais. Nós temos o aspecto gerencial e também temos o aspecto tecnológico. A gestão da informação pelo aspecto gerencial se refere justamente à produção de informações gerenciais relacionadas às atividades desenvolvidas por uma organização e informações essas que possibilitam a tomada de decisão por parte de gestores e de outras pessoas que compõem a organização. Já de acordo com o aspecto tecnológico, a gestão da informação acontece a partir do momento que essas informações são organizadas em bases de dados a partir de tecnologias da informação. Portanto, as tecnologias da informação são suportes tecnológicos que permitem uma boa organização das informações gerenciais dentro dos processos organizacionais. A gestão do conhecimento, por sua vez, é mais ampla do que a gestão da informação. Na verdade, a gestão da informação é uma parte deste processo maior chamado gestão do conhecimento. Isso porque, além de informações, a gestão do conhecimento trabalha ainda com o capital intelectual das pessoas que compõem a organização, com as competências dessas pessoas e todo o processo de aprendizagem. O conceito de gestão do conhecimento pode ser entendido da seguinte forma. A gestão do conhecimento é um processo sistêmico, integrado, transdisciplinar, que tem cinco objetivos específicos principais. O primeiro deles, a identificação de conhecimentos organizacionais. São aqueles conhecimentos que existem dentro da organização a partir das pessoas. e identificar esses conhecimentos é um primeiro passo ou um primeiro objetivo da gestão do conhecimento. O segundo objetivo específico é a criação de novos conhecimentos. Uma organização não pode se prender apenas em conhecimentos já existentes. A sociedade se transforma, as pessoas se transformam e os desafios também se renovam a cada momento. Por isso, são importantes novos conhecimentos. Precisamos gerar novos conhecimentos para que a instituição possa dar conta dos novos desafios, apresentando boas respostas à sociedade. O terceiro objetivo mais específico da gestão do conhecimento é a sistematização ou organização de todos esses conhecimentos identificados e criados. Eles precisam ser organizados para que possam ser posteriormente utilizados. E neste cenário, temos a importância das tecnologias de informação, aquele aspecto tecnológico que auxilia também o aspecto gerencial. Afinal de contas, é a partir de bases de dados, por exemplo, que essas informações podem ser organizadas. Ainda temos um quarto objetivo, que é a socialização dos conhecimentos. Todos os conhecimentos que foram identificados, criados e organizados, precisam ser disponibilizados aos usuários. Também, neste momento, as tecnologias de informação podem auxiliar para que os conhecimentos sejam disponibilizados por meio de portais ou outras formas para que o usuário tenha acesso direto e possa, no seu dia a dia, bem utilizar todas as informações estratégicas e conhecimentos organizacionais para melhorar as suas atividades diárias. O último e quinto objetivo específico da gestão do conhecimento é a aplicação, a utilização dos conhecimentos organizacionais. Temos aqui o aspecto prático. Tudo aquilo que foi criado, identificado, organizado e disponibilizado precisa ser convertido em boas práticas para que a organização bem aproveite esses conhecimentos organizacionais. Dessa forma, o objetivo principal, ou vamos chamar de objetivo geral da gestão do conhecimento, é a promoção de melhorias nos processos organizacionais, tanto nos processos de gestão como nos processos produtivos, que, no caso de uma instituição pública, se referem aos serviços que são prestados à sociedade. Por meio dessas melhorias, o que se espera é que a gestão do conhecimento possibilite um melhor desempenho organizacional. E, assim, entendemos que gestão da informação e gestão do conhecimento são conceitos diferentes, no entanto, complementares, tendo em vista que a gestão da informação faz parte deste processo maior chamado gestão do conhecimento. Antes de começarmos a construir aquelas práticas que vão compor a política de conhecimento dentro de uma organização, nós precisamos ter três questões muito claras. A primeira delas, o centro da gestão de conhecimento deve ser as pessoas. As tecnologias são importantes e uma série de questões técnicas também são importantes, mas o foco tem que ser as pessoas. O conhecimento organizacional, ele é composto justamente pelo conjunto de conhecimentos individuais que vem de cada pessoa. dessa forma, dessa forma, o insumo para a geração do conhecimento organizacional é o capital intelectual. Por isso, todas as práticas que forem pensadas na área de gestão do conhecimento, elas devem dar conta de promover o desenvolvimento deste capital intelectual e também a sua canalização aos objetivos da instituição. O segundo ponto a ser observado é que não existe um modelo pronto de gestão do conhecimento. Claro que muitas práticas utilizadas por outras instituições podem ser aproveitadas e servir de inspiração para que se construa um conjunto de práticas próprias. no entanto, cada instituição tem suas características, suas particularidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos e também isso tudo impacta na construção deste modelo. O gestor e as demais pessoas que forem trabalhar com a construção do modelo de gestão do conhecimento para uma determinada instituição devem levar em conta todas essas particularidades para que, na hora de executar este plano de ações, tudo aconteça da melhor forma. Por fim, é importante entender também que a gestão do conhecimento precisa estar articulada ao plano estratégico da instituição. Em geral, cada organização possui um planejamento estratégico que é aquele documento que estabelece qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores e os objetivos estratégicos que a instituição pretende atingir no decorrer do tempo. Apesar de não existir um modelo pronto de gestão do conhecimento a ser implantado, existem alguns passos importantes que precisam ser levados em conta. Vamos falar aqui de três aspectos principais. O aspecto cultural, o aspecto estratégico e também o aspecto operacional. No que diz respeito ao aspecto cultural, estamos falando da cultura organizacional organizacional de uma instituição. Essa cultura organizacional corresponde a todos os valores, a todos aqueles entendimentos construídos no decorrer do tempo que embasam a postura e as ações dessa organização. A cultura organizacional, portanto, precisa estar muito bem entendida a partir dos gestores e a partir também das outras pessoas que compõem a organização. Quando falamos que o primeiro passo para a implantação da gestão do conhecimento são as preocupações com o aspecto cultural, isso significa dizer que uma organização precisa criar a cultura do conhecimento. Ou seja, todas as pessoas que trabalham nessa organização precisam entender o quanto o conhecimento é importante para que essa organização melhore a cada dia, otimize os seus processos e produza mais qualidade. Esse, portanto, é o primeiro passo, a primeira preocupação. Dificilmente uma organização que não tenha esta cultura do conhecimento criada ela terá sucesso nos aspectos práticos deste modelo chamado gestão do conhecimento. Precisamos, portanto, investir em uma nova cultura organizacional. O segundo aspecto se refere ao estratégico. O aspecto estratégico corresponde à construção de todas as práticas de gestão do conhecimento. Esse é o momento de colocar no papel tudo aquilo que se pretende desenvolver dentro de uma organização possibilitando com que o conhecimento seja a base para o processo de tomadas de decisão, para o processo de melhorias a partir da ação de todas as pessoas. Mais uma vez ressaltamos a importância da vinculação dessas ações relacionadas à gestão do conhecimento a todos aqueles objetivos já traçados no plano estratégico da organização. Por fim, temos o aspecto operacional. Aqui entra a prática. Todo o conjunto de ações elaboradas no campo estratégico precisa ser implementado para que a gestão do conhecimento tenha objetivos cumpridos. Dessa forma, é necessário que a instituição tenha um bom ambiente, um ambiente preparado para que as pessoas possam bem absorver essa nova sistemática de trabalho. A cultura organizacional já citada, ela é um elemento importante para a criação deste bom ambiente organizacional. Além dos aspectos culturais, outras questões também precisam ser pensadas. As tecnologias necessárias precisam estar disponíveis, os ambientes de trabalho precisam estar adequados, desde a questão de uma boa iluminação, um mobiliário adequado, computadores que respondam às reais necessidades daquelas atividades, tudo isso faz parte da construção de um bom ambiente do trabalho. Este bom ambiente, quando construído de uma forma previamente pensada e planejada, vai contribuir para que a implantação prática das ações de gestão do conhecimento tenham sucesso dentro da organização. As ações relacionadas à gestão do conhecimento, ações essas que compreendem o plano estratégico e, posteriormente, o plano operacional, elas podem ser organizadas em grandes grupos. A definição desses grupos depende da realidade de cada instituição, conforme já ressaltamos. Mas vamos falar aqui de três grupos principais, que são as ações relacionadas à gestão superior da instituição, também às ações que dizem respeito à gestão estratégica de pessoas e às ações na área de tecnologia da informação, à gestão tecnológica, portanto. Quando falamos da gestão superior, estamos nos referindo ao conjunto de diretrizes que são estabelecidas para que a instituição funcione. Normalmente, uma instituição muito burocratizada, com controles muito rígidos, altamente hierarquizada, todas essas características são resultantes das diretrizes estabelecidas para essa instituição. Normalmente, diretrizes essas presentes em normativas, em regulamentos e em outros documentos. Observa-se, portanto, que instituições como essa precisam ser repensadas para que a gestão do conhecimento possa ser implantada e tenha bons efeitos. Sempre preservando os controles necessários, a legalidade e a transparência, a instituição precisa ser, no entanto, flexibilizada para que as pessoas tenham espaço para opinar, para levar suas ideias, para propor melhorias, para também tomar decisões dentro daquilo que é possível. Então, a gestão superior precisa reorganizar, repensar essas diretrizes. Essas diretrizes são importantes, inclusive, para a geração da cultura organizacional. Uma instituição que tem todas essas características mais inflexíveis as quais citamos, tende a ter uma dificuldade na construção de uma cultura do conhecimento. Esse cenário precisa ser revertido e são necessárias, portanto, ações a serem implantadas pela gestão superior da instituição. O outro grupo de ações se refere à gestão estratégica de pessoas. A gestão do conhecimento precisa alcançar todas as áreas de uma organização. No entanto, a área de pessoas é a mais própria para que essas ações sejam planejadas, articuladas e para que o processo de gestão do conhecimento tenha um start. Um conceito muito importante nesse cenário é a educação corporativa. A educação corporativa compreende um conjunto de práticas que tem por objetivo gerar o desenvolvimento técnico e intelectual das pessoas. Isso é bastante importante, nós não podemos nos prender apenas nas questões técnicas. Estas também precisam ser pensadas, mas para além disso, o aspecto intelectual precisa estar presente nas preocupações relacionadas à gestão de pessoas. A área de pessoas precisa promover esse desenvolvimento total do seu grupo de servidores para que cada colaborador esteja cada vez mais apto para atuar de uma forma proativa dentro da organização. Outro conceito que vem à mente é a gestão por competências. A gestão por competências tem três objetivos principais. Primeiramente, identificar as competências que são importantes para a instituição. Ou seja, é um levantamento a partir de todas as atividades desenvolvidas por meio do qual é possível perceber quais potenciais são necessários para que todas as atividades sejam bem desenvolvidas. Uma vez identificadas as competências necessárias, o outro passo é realizar um mapeamento dentro do grupo de colaboradores para poder entender quais competências importantes já estão desenvolvidas e desenvolvidas num nível satisfatório e quais as outras competências que estão ausentes ou então presentes, no entanto, num nível baixo. A terceira preocupação relacionada à gestão por competências é o estabelecimento de metas um plano de ações que permitam o desenvolvimento de todas as competências necessárias e dessa forma a gestão por competência está totalmente articulada com a educação corporativa já que por meio da educação corporativa nós temos o estabelecimento por exemplo de um conjunto de palestras cursos treinamentos em algumas vezes projetos e programas permanentes voltados ao desenvolvimento dessas competências e de todas as habilidades necessárias dentro da organização uma outra forma de criar estímulos para que a gestão do conhecimento aconteça na prática é a vinculação do conhecimento aos aspectos da carreira dos servidores da instituição por exemplo nós podemos pensar na construção de planos de carreira em que o conhecimento e a competência sejam elementos essenciais para que os servidores tenham promoções e progressões salariais também o acesso a cargos de gestão pode ser feito por meio das competências por meio dos conhecimentos avaliação de desempenho de igual forma vejam que estamos falando de alguns aspectos predominantemente burocráticos da área de gestão de pessoas que é a construção de carreiras mas até mesmo as questões burocráticas podem contribuir para que uma cultura de conhecimento seja estabelecida na instituição para tanto os aspectos burocráticos precisam estar articulados com este valor chamado conhecimento valor esse que deve ser a base para esta nova cultura organizacional por fim nós temos um conjunto de ações que precisam ser pensadas na área tecnológica visando criar meios para que todas essas ações sejam implementadas nós precisamos ter soluções na área de tecnologia e da informação nesse sentido são importantes a criação das bases de dados outras metodologias para que as informações e conhecimentos criados sejam disponibilizados para todos os usuários por exemplo portais de acesso memórias organizacionais entre outras metodologias que permite com que cada servidor tenha um acesso fácil aos conhecimentos gerados e organizados dentro da instituição para que tenhamos um bom projeto na área de tecnologia e da informação também é necessário um planejamento prévio algumas questões precisam ser respondidas por exemplo quais são as informações que serão gerenciadas quem são os usuários de que forma o acesso a essas informações será criado qual a forma de possibilitar com que as pessoas cheguem até essas informações quais os recursos necessários para se implantar esse novo sistema as pessoas estão qualificadas suficientemente para atuar junto a esse sistema enfim precisamos planejar todas essas questões e a partir daí é possível adquirir um bom sistema ou desenvolver um bom sistema de informação que atenda as reais necessidades da instituição até aqui falamos de práticas que podem ser desenvolvidas dentro das instituições a partir dessas considerações apresentadas nós podemos observar alguns equívocos que devem ser evitados então neste momento nós vamos falar de alguns cuidados que precisamos ter na hora de planejar e executar a gestão do conhecimento para que não caiamos em alguns erros comuns relacionados à área o primeiro equívoco focar mais nas tecnologias e menos nas pessoas lembre-se sempre as pessoas são o centro do processo de gestão do conhecimento as tecnologias são importantes mas as pessoas são o elemento principal segundo equívoco não envolver todas as pessoas dentro dessa política de gestão do conhecimento a área de gestão de pessoas ela é muito importante para dar esse start mas as ações precisam envolver todas as áreas e todas as pessoas cada servidor a partir das suas experiências das suas vivências tem muito a contribuir são essas contribuições individuais que somadas podem gerar muitos conhecimentos organizacionais o terceiro equívoco desenvolver um plano de gestão do conhecimento desalinhado com a política estratégica da instituição o real objetivo da gestão do conhecimento é possibilitar com que a instituição alcance aqueles objetivos principais relacionados aos serviços que presta a sociedade é dessa forma que a gestão do conhecimento deve estar pensada sempre visando contribuir para que a instituição atinja com maior qualidade os seus objetivos finais quarto equívoco preocupar-se com a gestão de conhecimentos existentes e deixar em segundo plano a criação de novos conhecimentos os desafios sempre se renovam dessa forma os conhecimentos precisam ser criados atualizados para que a instituição esteja sempre capacitada para fazer frente aos novos desafios o quinto erro se refere ao entendimento equivocado de que quanto mais informações melhor veja o excesso de informações pode ser um problema porque eventualmente temos disponíveis informações distorcidas ou informações que não são úteis para a organização portanto é necessário filtrar as informações identificar aquelas informações que são relevantes e que tem uma boa qualidade são essas informações que podem gerar conhecimentos organizacionais importantes o sexto e último equívoco a falta de um bom planejamento na área de tecnologia da informação os sistemas e demais recursos informacionais devem estar à disposição das pessoas devem ser um facilitador essas tecnologias devem ajudar o usuário a desenvolver a contento as suas atividades portanto todo o planejamento voltado à área de tecnologia da informação deve ser realizado a partir das reais demandas existentes dentro da instituição o conjunto de práticas discutidas nesta videoaula se refere à gestão organizacional são aquelas preocupações relacionadas às pessoas e aos processos de uma instituição no entanto todos esses esforços internos precisam estar alinhados com a gestão governamental entendemos por gestão governamental aquele conjunto de políticas e ações que uma instituição realiza visando gerar valor para a sociedade por meio dos serviços prestados dessa forma para que a gestão do conhecimento atinja seus objetivos ela deve impactar positivamente na qualidade dos serviços prestados à sociedade e também na eficiência da gestão dos recursos públicos um forte abraço nem não 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 nem não eu que